Por que chamantes, em Deus te lembra? Não te encontrastes, cientes imanes. Por que te abandes, em Deus te lembra? Ele é fiel, porque minha alma, descaça a vida. Não te contora, te exigida. Por que te abandes, em Deus te lembra? Se firme em Ele, Ele é fiel. Por que te abandes, em Deus te lembra? 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 Treinar, vai! Pegar uma calona aqui.